Música Anda lá, filma tudo Vai andando filmando Eita Tá bravo Filma, você tava lá chegando Eles entrando aqui, sozinho Eles entrando sozinho Olha lá, outro chegando Filma ele entrando Eles entrando na casinha sozinho Sem ninguém mandar Olha lá, olha lá Ah, olha lá Olha lá the best Em